peça e tal, e aqui a gente tem outro, então se pá, eu tenho que ir com a ilusão de óptica criar uma mesa aqui, e é isso que eu fiz, caraca, que da hora, ah, agora dá pra eu formar o cubo, aí ó, formou, nossa, sério, não, isso aqui tá bugando minha cabeça, velho, eu vou sair daqui com dor de cachola, ih, tá faltando uma parte desse cubo aqui, hein, na dúvida deixa ele maior, sempre, eita, ó, mi, como é que eu vou entrar nisso aqui agora? Agora sim, ó, formei a escadinha e saltei, cê é doido, doido, vou sair daí pra cá, ué, não, peraí, eu acho que a porta tá bugada, será que eu tenho que construir a porta de alguma forma, e esse cubo ali que eu deixei cair, eu acho que tem que levar pra cá agora, essa vai ser minha escadinha que eu vou levar por longo tempo pra lá e pra cá, subiu aqui, vamos ver se encontrou algo, ok, perception is reality, ah, ok, achei alguma coisa aqui, olha só, ok, a gente fez uma porta, tá, e agora, eu tenho que abrir ela? Ah, oh my god, mano, na moral, isso que buga muito minha cabeça, velho, eu não sei se eu sou capaz de jogar um jogo desse, ó, a porta caído, mó tijolão, mané, nossa, tá, mas esse jogo é muito bom, agora eu tenho um peão aqui enorme, ó, ah, peraí, eu tenho que formar a imagem dele, mas pra isso eu tenho que subir, e como é que eu vou subir, mano, isso aqui é, é muito 3D, olha que doido, parece que é algo que você vai subir, mas você olha só uma tinta, alguém veio aqui e sujou tudo, haha, eu preciso, acho